Olá, queridos amigos aqui do YouTube, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo com Leandro Monteiro. Eu quero mostrar para vocês uma máquina que você pode começar um negócio onde você pode faturar a partir de 200 mil reais por mês com esta máquina. Então, o que eu tenho para mostrar para vocês aqui, ó, é uma envasadora, ela é pequena, é uma máquina pequena e que ela cabe numa casa. Dá para você começar o seu negócio de forma pequena e ela faz isso aqui, ó. Mostra para aqui, ó. Ela envasa, ela envasa os produtos e coloca o rótulo, e coloca o rótulo no seu produto. Perceba que são produtos de conteúdos diferentes. Gente, esse aqui é óleo, esse aqui é refrigerante, esse aqui é suco, pode ser água mineral, poderia ser qualquer coisa. E além de envasar, ela ainda tampa e coloca esse rótulo aqui. Essa empresa produz essa máquina e também a matéria-prima, as bobinas para fazer o rótulo na sua embalagem. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? É uma oportunidade de negócio. Perceba, eu não vendo máquina, eu não sou representante dessa fábrica, eu não vendo nada disso. A nossa empresa pode importar essa máquina para você. Eu volto a repetir, eu não sou representante dessa marca, eu não sou representante dessa empresa. Eu apenas conheço o dono da empresa, eu visitei a fábrica e confio no trabalho deles. E uma máquina dessa pode ser uma oportunidade de negócio para você. Para você envasar os teus produtos ou o produto de terceiros. No Brasil tem muitos produtores rurais. O Brasil produz produtos maravilhosos. Mas está faltando isso aqui, está faltando envasar o produto para a gente exportar para o mundo árabe. E quando se fala em exportação para o mundo árabe, você tem que lembrar do Leandro Monteiro. Porque hoje a nossa empresa, que está em Dubai, é uma das maiores exportadoras de alimentos e bebidas do Brasil para o mundo árabe. E nós podemos auxiliar você a colocar os seus produtos não só em Dubai, mas em 22 países a partir de Dubai. Mas Leandro, você está falando em exportação para Dubai, mundo árabe, você está na China. Sim! Eu estou na China, estou participando aqui da Canton Fair, que é a maior feira de negócios do mundo. Olha aí, eu tenho todos esses estándares aqui para mostrar para vocês de oportunidades que vocês podem aproveitar para montar o seu negócio. Esse aqui é o canal do empreendedor, do investidor. É o canal de negócios do Brasil. Então eu vou pedir a você que tem interesse. Ah, Leandro, eu quero importar essa máquina. Quanto custa? Quanto custa, Leandro, uma máquina dessa? Uma máquina dessa hoje está custando na faixa dos seus 10 mil dólares. No câmbio de hoje está na faixa dos seus 55 mil reais. É quanto custa uma máquina dessa? Se hoje você for montar uma pequena empresa, Se você estiver pensando em fazer a maluquice de montar uma franquia, você vai gastar umas 5 vezes isso e a sua chance de sucesso vai ser mínima. Com uma máquina dessa, que custa um quinto do que você pagaria para ter uma franquia, uma franquia que você ia falir daqui a 6 meses. A verdade é essa. Você monta um negócio, você começa com uma máquina, depois você está com duas, com três, daqui a pouco você está com uma grande indústria. Então, meus amigos, isso é quanto custa uma máquina dessa? Isso leva mais ou menos uns 30 dias entre você comprar a máquina e a máquina estar com você no Brasil. E, claro, todos os insumos, os rótulos, a arte disso, a nossa empresa providencia para que chegue todo mês até você, para que a sua produção não pare. Então você pode contar com o nosso trabalho, Anota aí o meu WhatsApp. Você que tem interesse em investir numa máquina dessa, nós podemos fazer para você a legalização da empresa, a arte do rótulo dos seus produtos. Nós podemos te ajudar no processo de importação da máquina. Nós podemos fazer para você a sua logomarca com registro. Nós podemos fazer a sua loja virtual e também podemos ajudar a colocar os teus produtos no mundo árabe. Então, anota aí o meu WhatsApp. Prefixo 1194-375-0808. Eu vou repetir. Prefixo 11 de São Paulo, 94-375-0808. Eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo os nossos contatos e peço a você que entre em contato com a gente para que nós possamos fechar bons negócios. Mas só tem que parar com essa maluquice. Ah, mas eu sou da antiga. Eu quero fechar negócio olho no olho. Eu quero fazer, Leandro, o aperto de mão. Amigo, eu viajo o mundo todo. Eu não tenho tempo para isso. Tem gente, vai ser até um prazer um dia te conhecer, nós tomarmos um cafezinho juntos e falarmos de negócio. Mas tem gente que tem essa maluquice. Não, eu só fecho o negócio indo lá no escritório apertando a mão olho no olho. Se a sua intenção é montar um negócio, não é me seduzir, esquece essa maluquice de olho no olho. Você não quer me seduzir, então para com esse negócio de olho no olho. Você quando faz uma compra no Google, você vai lá no escritório da Google? Você quando compra no Mercado Livre, você vai lá no escritório do Mercado Livre? Você quando compra algum produto na Shopee? Onde é que é o escritório da Shopee? Você quando compra alguma coisa na Amazon? Você... Onde é que é o escritório da Amazon? Eles te recebem aonde? Você quando faz um impulsionamento no Facebook dos seus produtos, o marketing digital? Onde é que é o escritório que o Facebook te recebe? E você quer ir lá no meu escritório fazer o olho no olho para me seduzir? Não, não entra nessa não. O nosso atendimento é online e tudo é feito de forma online. Nossa empresa não disponibiliza de escritório em nenhum lugar do mundo para receber cliente, para fazer fechamento de contrato olho no olho. Então já estou deixando claro para você tirar essa maluquice da sua cabeça. Tudo será feito de forma online. Tá bom? Gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba, eu sou o Leandro Monteiro, e eu te encontro no nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto